Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido Estado de Goiás. Está começando mais o nosso agente aqui na Fonte TV e hoje vamos discutir a qualidade da educação. A educação é essencial para que o indivíduo exerça todos os seus direitos e deveres e seja uma pessoa melhor. Através de elas, as pessoas têm mais chance de prosseguir na vida. Os pais que investem em educação, ou melhor dizendo, o país que investe em educação, contribui no desenvolvimento econômico, social e cultural. Mas não deve ser uma educação qualquer e sim de qualidade. O que se vê é justamente o contrário. De acordo com uma última pesquisa realizada pelo BGE, o número de analfabetos no Brasil era de cerca de 13 milhões de pessoas. Para debater o assunto, eu estou recebendo a doutoranda em educação e professora da PUP de Goiás, Janaína Cristina de Jesus, e o professor de educação da Universidade Federal de Goiás, João Ferreira de Oliveira. São os meus convidados hoje e em um minuto eu já volto para conversar com eles. A educação de qualidade é um dos principais pilares para o desenvolvimento de qualquer país. No entanto, de acordo com a Unesco, o mundo ainda tem cerca de 774 milhões de analfabetos e aproximadamente 57 milhões de crianças fora da escola primária. Muitos jovens e adultos continuam sem aprender o que precisam para conduzir sua vida com dignidade. Nessa reportagem que a gente vai mostrar, a gente vai demonstrar os prejuízos de um ensino sem qualidade, os benefícios ao país, quando um país investe em educação. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. É o que garante a Constituição Federal de 1988. No Brasil, além da Constituição, existem ainda duas leis que regulamentam e complementam o direito aos estudos. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases. Mesmo com esses mecanismos que garantem o acesso de crianças e adultos à escola, muitos estudantes ainda esbarram na falta de vagas e na estrutura de algumas unidades de ensino do país. Falta investimento, falta compromisso das autoridades em relação a articular esse movimento, essa questão da educação que eu acho que é o primordial para a nossa sociedade é a educação. Tem que ter mais investimento, né? Está gastando em conta das coisas e deixa a educação de lado. O dinheiro muitas vezes mal gerido e aplicado de maneira errada na educação, ao longo do tempo, tanto no Brasil como em outros países do mundo, tem refletido negativamente em diversas áreas da sociedade. O 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, elaborado pela Unesco, revela que a crise mundial na aprendizagem está custando aos governos US$ 129 bilhões por ano. O documento mostra que no mundo ainda existem cerca de 774 milhões de analfabetos e aproximadamente 57 milhões de crianças fora da escola primária. De acordo com o relatório, o Brasil está entre os 53 países que não atingiram nem estão perto de alcançar a meta para educação até 2015, apesar de o país ter avançado no setor nas últimas duas décadas. Segundo esta psicopedagoga, quando a população não tem acesso a uma educação de qualidade, há vários reflexos, tanto no presente como também no futuro. Interessante quando a gente pensa assim, quando um médico erra, o paciente morre ou fica prejudicado. Quando o engenheiro erra, a casa cai, né? E quando o professor erra? E quando o governo não dá condições desse professor trabalhar? Isso nós só vamos ver resultado a longo prazo. A pesquisa da Unesco verificou ainda que a educação é um fator diferencial que possibilita que o indivíduo tenha maior chance de conseguir trabalhos qualificados e ter pleno conhecimento dos seus direitos e deveres. Este sociólogo destaca que a crise nesta área traz uma série de problemas a uma sociedade. O desenvolvimento nacional está muito entrelaçado à ciência, tecnologia e educação em geral. Nesse sentido, quanto menos a educação, quanto pior é a qualidade da educação, mais o nível de desenvolvimento do país se vê comprometido. Este doutor em educação acredita que várias ações são necessárias para que o Brasil alcance a qualidade do ensino. Ele destaca alguns pontos favoráveis e outros que ainda impedem o crescimento da área. Como aspecto positivo em relação à educação brasileira contemporânea, eu destaco o processo de democratização da educação. Isso, de certa forma, todo esse debate em torno dessa temática, que, de certa forma, nós já temos constituído e consolidado. O que nós temos hoje, e que também é positivo, é um grande debate em torno da qualidade da educação. Em relação aos aspectos negativos, nós temos todo um processo de ranqueamento, de categorização, de classificação, de parametrização da educação, comparando público e privado, ou de um país com outro, que não é salutar. Se, por um lado, o Brasil sofre com os problemas da falta de investimento, alguns bons exemplos mostram que é possível formar bons alunos na rede pública. O Colégio Militar Polivalente, em Goiânia, tem alcançado bons resultados. Em Goiás, a unidade de ensino teve o melhor desempenho entre as escolas públicas no Enem de 2013. Segundo o diretor da escola, a disciplina está entre os segredos do sucesso dos alunos. Essa disciplina, ela trabalha a questão de condicionamento. Nós temos a prática da Ordem Unida, que é o aluno ali, juntamente com outros alunos, fazendo parte de um corpo, um pelotão, e ali eles aprendem a fazer os movimentos sincronizados, de forma que isso ajuda também, inclusive, no espírito de corpo. Ele sabe que ele não pode avançar e nem recuar, que ele precisa fazer os movimentos em comum acordo com aquele que está do seu lado. Então, isso vai trabalhando também na sua noção de limites, e isso é um facilitador para a sua aprendizagem. Rafael, aluno da unidade, acredita que a disciplina, aliada à qualidade, foram fundamentais para que ele ganhasse prêmios nacionais. O estudante foi medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Física no ano passado. Ele também ganhou uma bolsa na USP, a Universidade de São Paulo. Além da disciplina que a gente tem aqui na escola, a gente leva essa disciplina para a nossa rotina de estudos, e também, mais futuramente, para o mercado de trabalho ser bastante importante. Então, eu acho que essa disciplina é fundamental. O acesso a uma educação de qualidade também foi determinante para o sucesso profissional de Edson. O advogado conta que estudou todo o ensino fundamental e médio em boas escolas públicas. A escola de qualidade deve se ater, e essa foi a minha experiência, à formação completa do ser humano, e não só à questão acadêmica. Então, tudo aquilo que eu pude absorver dessa educação, para a formação minha enquanto ser humano, foi muito valioso. Bom, para tratar desse assunto tão importante e tão caro para o brasileiro, eu recebo aqui a professora Janaína Cristina de Jesus, que é doutorando em Educação e professora da PUC Goiás, e o professor João Ferreira de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Professor João Ferreira, começando pelo senhor, agradecendo a presença aqui no programa de hoje. Professor, nós temos uma educação de qualidade no Brasil? Olha, eu creio que ainda não. Nós estamos, talvez, avançando nessa direção, mas os indicadores internacionais, como o PISA, por exemplo, mostram que o país ainda não se encontra num patamar ideal em termos de qualidade da educação. Por várias razões, mas a gente pode dizer que esse indicador, que é o desempenho dos estudantes na educação básica, e, sobretudo, no ensino fundamental, ele ainda mostra que o país precisa avançar bastante nessa direção. Mas há muitos políticos, inclusive o atual governo e o governo anterior, faziam afirmações que a educação melhorou. Isso está correto? Isso está correto. A gente tem também um indicador nacional, que é o IDEB, e outros indicadores, Prova Brasil, Enem, etc., que vem mostrando avanços significativos na direção da melhoria da qualidade da educação. Claro que isso é um processo lento, mas a gente tem avançado muito na universalização da educação básica, sobretudo do ensino fundamental, e também, claro, na educação infantil, no ensino médio, em que, pese, a gente tem ainda um contingente grande de crianças que ainda não estão matriculadas na educação básica, nós temos esse desafio até 2016, já que se estabeleceu na emenda constitucional de 59, em 2009, que a educação básica tem que ser obrigatória, de 4 a 17 anos, e isso tem que se efetivar até 2016. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, universalizar e acelerar o processo de melhoria da qualidade da educação básica. De fato, se a gente olhar especificamente para a educação brasileira, a gente tem visto avanços importantes na criação de condições para oferta de ensino de qualidade. Tá, professora Janaína, trazendo a senhora para a nossa conversa também, a gente escuta que houve melhoras na educação nos últimos 15 anos, e é verdade, a gente tem que reconhecer isso, tanto no governo do Fernando Henrique, do Lula, e agora no próprio governo da Dilma, tem melhorado, não do jeito que nós queríamos, mas tem melhorado. Agora, mas ainda existe um hiato muito grande, uma diferença muito grande entre educação pública e educação particular. Aliás, no Brasil, costuma-se dizer, e eu acho que é uma verdade, que quem tem dinheiro tem o melhor da saúde, consegue encontrar os melhores médicos, os melhores hospitais, e é verdade, encontra a melhor educação também, porque existem hoje escolas extremamente preparadas que preparam seus alunos, mas são caras. Ou seja, encontra de tudo, mas quem não tem dinheiro, quem precisa do serviço público, tem uma certa diferença. Estou errado ou estou certo em fazer essa afirmação? Eu diria que você está correto, porque existe uma cisão no Brasil, que não é só no campo da educação, que é essa dualidade público e privado. E a defesa nossa, se a gente considera constitucionalmente, a educação como um direito público subjetivo, portanto de todos, portanto como direito ao acesso às condições de vida, a educação se mantém como um aspecto da sociedade que revela toda a desigualdade dela. Então, como você disse, deputada, a diferença que você tem no campo da saúde, da segurança, da educação, e todos os elementos que comporiam uma qualidade de vida, a educação se apresenta como algo que é emergente, que o olhar não só dos professores, não só dos políticos, mas da sociedade converta em favor da educação pública. Eu penso que a nossa defesa, claro, a Constituição prevê o direito da iniciativa privada atuar. E agora, a nossa defesa há de ser pela melhoria das condições da educação escolar pública. Me permita só colocar um dado. Se a gente pega a educação básica como um todo, nós temos mais ou menos 50 milhões de crianças, de jovens e adolescentes matriculados na educação básica, o percentual de matrículas no setor privado é em torno de 15%. No ensino médio, é 12%. Então, quando a gente está falando da educação básica como um todo, você tem um enorme contingente de 85% que está matriculado na educação pública. Então, quando a gente está falando de qualidade, a gente precisa pensar essa realidade de uma educação pública que as pessoas realmente não têm condições financeiras de pagar um outro tipo de escola, como você disse, que às vezes tem um outro patamar de qualidade. Há exceções também. Não é toda a educação privada que tem uma boa qualidade. Então, o esforço grande que o país precisa fazer é de elevar a qualidade da educação pública. Professor Janaína, o senhor já estava falando agora, de que as escolas públicas têm essa diferença do ensino que é ofertado. Mas, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos como exemplo, o ensino público nos Estados Unidos é considerado melhor do que o ensino particular. é o ponto de que as escolas particulares lá são poucas, porque desde o filho do rico até o filho do pobre, lá todo mundo quer botar na escola pública, porque lá dá certo o ensino público. É o ensino público que dá certo. O que falta para o Brasil, eu vou dizer para a gente ter uma educação mais igualitária possível, mais democrática possível, não vou dizer nem melhor, mas mais igualitária. O que falta para o Brasil é isso? Deputado, penso que, para a população toda, pensar a questão da educação, não há possibilidade de a gente desconsiderar o que a sociedade tem feito, inclusive considerando a própria educação como mercadoria. Se você pensar que um pai, ele paga duas vezes quando faz essa opção pela escola particular, ele também haveria de ser, mesmo tendo condições, um defensor da melhoria da escola pública, não só para o filho dele, mas existe um projeto de sociedade que está sempre em construção, que é por ele que a gente luta, um projeto de sociedade que... Que passa pela educação obrigatoriamente. Que passa pela educação e que haveria de cuidar de todos do seu país. Se é um projeto de nação que está em jogo, é uma ideia de totalidade que penso que a gente tem perdido. Então, você pensa por... As pessoas pensam dos seus interesses individuais. E a educação, ela faz parte dessa construção de um projeto de nação, de cidadania, não é? Então, o que falta para melhorar, quando você nos pergunta, aliás, é parabenizar pela escolha do tema, falta um... Eu diria que um compromisso geral, geral, das instâncias de governo e da sociedade civil, se pondo a pensar esses desafios, que estão aí em debate permanente, tem uma trajetória histórica aí que ela é de altos e baixos de valorização, você tem demandas aí que vão para o legislativo, para o executivo e que não se efetivam. Então, essas coisas me parecem que são articuladas e é importante que a população pense o seu lugar nessa responsabilidade. Só um complemento em relação a isso. Acho que é só... A gente responde o que está faltando. Essa questão que você colocou, ela é muito importante, ao mesmo tempo muito difícil de responder. Mas, enquanto a Janaína colocava alguns aspectos, eu estava me lembrando de uma pesquisa que a gente fez com o INEP, em que a gente levantava exatamente alguns fatores que são internos do âmbito da escola e fatores que são externos. Não existe um fator para resolver o problema da qualidade da educação no Brasil. O fator é o professor, o fator é o currículo, o fator é a avaliação, o fator é o financiamento. Falta de dinheiro. O fator é... São todos esses fatores. Então, há fatores que são próprios do âmbito da escola, que implica, de fato, focar na aprendizagem das crianças e colocar todo esse esforço nesse desenvolvimento de um ensino de qualidade no âmbito da escola. Mas há fatores que estão fora da escola. A própria questão da renda, a própria falta, às vezes, de escolarização dos pais, a falta de acesso a bens culturais das crianças. Por exemplo, no Brasil, a jornada escolar é em torno de 4 horas e meia. Nos Estados Unidos, é de 7, 8 horas. Então, a criança vai de manhã e sai no final da tarde. Quer dizer, ela tem acesso a um conjunto de conhecimentos e de condições, de atividades... Extra sala também. Exatamente. Que favorece, inclusive, ele superar aqueles limites que ele possa trazer de casa. No Brasil, nós não temos isso. Então, é uma comparação, inclusive, muito difícil de fazer. Então, assim, há fatores que lá já não são mais considerados. Por exemplo, a questão do financiamento, da valorização do professor. Você já teve notícia de alguma greve de professores nos Estados Unidos? Não, que eu me lembro. Na Inglaterra, nos últimos 30 anos, se eu não me engano, ocorreram duas greves de professores no país. Então, assim, são múltiplos fatores, internos e externos, que influenciam na qualidade da educação. Professor, o senhor falou que são múltiplos fatores e é uma verdade, mas a maioria, ou se não quase todos, tem a ver com falta de recursos. Quando fala de valorização de professor, são cursos que você deve passar ao professor que têm custo. Mas também tem a questão salarial. Quando você fala de estrutura de escola, realmente você precisa de ter uma escola que a moçada queira ficar, a meninada queira ficar. aí tem que ter condições para que o professor possa ensinar. Hoje, nós estamos vivendo um momento que não advienta a internet. Hoje, a tecnologia é uma coisa que não pode sair da sala de aula. Ela tem que estar presente. Então, eu pergunto ao senhor, está faltando dinheiro? Ontem, uma boa notícia, a Câmara dos Deputados Federal aprovou, finalmente, depois de inúmeros anos de discussão, os 10% do PIB para a educação. vai para o Senado ainda, ainda tem uma longa jornada, tem que convencer a presidenta ainda a sancionar e tudo mais, mas andou um pouquinho ontem. É, perfeito. Assim, eu acho que a questão dos 10% do PIB no plano nacional de educação é um grande avanço. Mas há lá, nessa meta, que é a meta 20, de aumento dos recursos do PIB, algumas estratégias que estavam sendo rejeitadas. Por exemplo, a estratégia de constituir um custo-aluno-qualidade inicial, que é o CAC, chamado na área de educação. Veja, nós temos um país com enormes desigualdades regionais. O custo-aluno no Piauí não é o mesmo no Rio Grande do Sul, não é o mesmo em São Paulo. Então, como é que você produz qualidade com um custo-aluno no país absolutamente diversificado? Quanto ganha um professor no Piauí, quanto ganha no Rio Grande do Sul, quanto ganha em São Paulo? Só para pegar algumas diferenças. Então, as situações são muito diferenciadas. E, de alguma maneira, tornar a educação uma prioridade implica em a gente estabelecer um custo-aluno-qualidade, que significa o quê? Dar as condições básicas, iniciais, para que se produza um ensino-aprendizado de qualidade. Por exemplo, você admitiria que todos os professores não tivessem nível superior? Todos eles não tivessem curso de licenciatura? que estivessem atuando nas suas respectivas áreas? Que, por exemplo, atuassem em uma única escola e não tivessem que dividir a sua carga horária em duas, três escolas? Cada período em uma escola. Então, assim, eu acho que há uma série de pequenas condições que têm a ver com isso que você falou, que é a questão do financiamento. De fato, a gente valorizar a profissão docente, hoje, um dos maiores problemas, nós que somos de universidades, estamos enfrentando nas universidades, é a queda da demanda pelos cursos de licenciatura. As pessoas não querem mais ser professor, porque é uma profissão em baixa na sociedade do ponto de vista das condições mesmo de vida. E a data vai colher isso no futuro, né, professor? Vai colher isso no futuro. Daqui 20, 30 anos, nós vamos ter professor preparado para ensinar ou vai buscar em outras profissões que sejam correlacionadas e aí não tem jeito, aí é dom, é chamado, não adianta. Aí é um apagão da profissão docente, porque não vai ter professor. Exatamente. Ou vai faltar a profissão na sala de aula. Já temos um certo apagão, porque em algumas áreas, como química, física, biologia, matemática, está se improvisando o professor. Os poucos que se formam nos cursos de licenciatura vão exercer outras profissões mais rentáveis, vão para o físico, vão ser bancários, vão, enfim... Sustentar a família, né? Buscar outras atividades. E isso, infelizmente, é um grande problema. Eu acho que pensar a média e longo prazo em qualidade é repensar a valorização do professor no Brasil. Ok. Professora Janaína, o senador Cristóvão Buarque, que tem uma bandeira histórica aí pela educação, ele faz sempre uma crítica que, no Brasil, quando se fala, principalmente a nível federal, em educação, educação, o governo sempre lembra de construir universidades, aumentar o número de vagas nas universidades, dar um jeito, cria... E aí, esses últimos programas que eu acho extremamente interessantes, tanto Bolsa Estudante aqui, Bolsa Universitária aqui de Goiás, quanto a prova nacional e também que dá acesso aos cursos que o governo federal tem. Bom, enfim, é interessante isso, mas esquece, segundo o Cristóvão Buarque, esquece do ensino fundamental, da criançada, de se investir nisso aí. Eu acho que ele tem uma certa razão porque é essa criançada que vai chegar na faculdade depois, né? Ele tem razão? Me parece importante que a gente considere o valor da educação, da educação infantil até a universidade, não é? Então, um projeto, por exemplo, se você tem 10% do PIB que vai ser utilizado em educação, o planejamento, querendo ou não, a parte mais de organização, da distribuição dos recursos, ela precisa ser levada em conta pensando na importância de cada tempo histórico, cada tempo da vida. E aí, eu acho que o Cristóvão tem essa marca dele que é que a gente não pense fragmentar das etapas e os níveis da educação. E está correto o que você disse, quer dizer, como ele é sequencial, chegará na universidade um sujeito que valoriza mais ou menos determinados aspectos do conhecimento, inclusive da sua disciplina para o estudo, do prazer de estudar. Porque me parece que também para a população é importante que pensamos isso. Qual é o valor, não o valor financeiro, aquilo que leva meu filho para determinada profissão ou que me leva, se sou jovem ou adulto, estudando na universidade. Mas qual é o valor que eu atribuo ao conhecimento, às artes, à cultura, a isso que é educação, a isso que perpassa pela escola, mas não se atém a ela. Então, o conceito de qualidade e o conceito de educação precisam ser pensados mais amplos do que o imediato da sala de aula mesmo, como vocês estavam dizendo aqui. Mas, sobretudo, qual é o conceito, como é que a sociedade brasileira atribui sentido ou não às bibliotecas, aos museus? Quer dizer, é isso que está em jogo, a elevação mesmo do... A verdade é que nós não gostamos. Não é o meu caso. Eu, quando cheguei na galeria de artes lá na Inglaterra, passei o dia lá. Eu, quando cheguei lá, no outro dia, fui no Museu de História Britânica, tem coisas lá da Mesopotâmia, etc., que eu sou fissurado, passei o dia todo lá, o pessoal queria me levar embora e falar, não, vou ficar por aqui. Mas a realidade, a verdade é uma só. O brasileiro não gosta disso, não gosta de museu, não gosta de biblioteca. O nosso nível de leitura é inferior inúmeras vezes ao europeu. Se eu não me engano, lá é quatro livros por ano, aqui não chega nenhum livro por ano, a média nacional, enfim. Então, está faltando também educação fora da sala de aula? Correto. Por isso, deputado, que faz sentido para nós um entendimento mais amplo de qualidade da educação. Precisa passar por aí. Isso que o professor João Ferreira dizia dos fatores que são externos e dos que são internos. Claro que o debate sobre a qualidade daquilo que se faz na sala de aula, ele vai repercutir nessa formação mais integral, eu diria, nessa formação mais ampla dos nossos estudantes, sejam crianças, adolescentes, jovens e adultos. Uma outra coisa que o professor João levantou e que é fato, você tem uma população de baixa escolaridade no Brasil, então, pais que não atribuem esse valor simbólico, isso de pegar um livro ao invés de ligar uma TV, isso de conduzir a criança para uma experiência como essa, isso é formativo, então, isso fica restrito à função do professor. E me parece que compromete toda a nossa vida e todo o nosso entendimento de mundo mesmo. Tem uma mentalidade que eu acho que precisa mudar, em função da própria, do tipo de sociedade que a gente vive hoje. Há 30, 40 anos atrás, alguém terminava a primeira, quarta série, está bom, já sei ler isso. Eu sou inscrever e fazer as somas. As somas. Isso tem a ver também com o modo como o Estado brasileiro se organizou, porque até a primeira LDB do Brasil de 1961, ela garantia quatro anos de escolarização obrigatória. A 5, 6, 9, 2, de 71, já no regime militar, era oito anos. Só no governo Lula passou para nove anos e só agora que nós estamos prometendo ir para 12 anos de escolarização obrigatória, coisa que os países desenvolvidos fizeram no início do século XX. Então, não dá mais para ter uma mentalidade que eu vou terminar o ensino fundamental, está bom. ou terminou o ensino médio, está bom. Agora, pelo menos, o Estado está assumindo que todo mundo tem que terminar pelo menos o ensino médio. Mas não dá mais para pensar... É o que o senhor está falando, só que isso é recente, em outros lugares do mundo isso há muitos anos já... Argentina. Essa exigência já existiu. Argentina aqui do lado. Então, assim, isso tem a ver com a valoração e o modo como a sociedade vê a educação do ponto de vista da sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social. Professor, os pais estão terceirizando demais a educação, não? Estão dizendo assim, ó, professor, cuida do meu filho aí na escola, ele não quer... A professora Janaína falou que ele não quer saber de ler, então ensina ele a ler. Não quer saber disso, ensina ele aí, professor. E aí, os professores não estão dando conta, até porque a responsabilidade de educar é dos pais. O professor, ele vem para ensinar, a educação dele é algo diferente. não está acontecendo essa troca de valores, não? Os pais estão fugindo demais, não, professor? Essa é uma situação do nosso tempo, né? É difícil de equacionar porque as mulheres também foram ao mercado de trabalho, os homens também precisam, especialmente, essas camadas mais pobres da população brasileira, né? E acaba que, agora a gente está conversando sobre a escola do tempo integral, quer dizer, se a família não está presente, se a família não consegue contribuir nesse processo, essas vezes educativo, essa responsabilidade é cada vez mais atribuída à escola. É difícil equacionar isso, né? A gente, de vez em quando, ouve falar de famílias, claro, aí é de classe média, cujo alguns já começam a se preocupar um pouco mais em acompanhar o desenvolvimento das crianças. Sem dúvida nenhuma, o papel da família, dos pais, na educação dos filhos é fundamental, que tenha, no mínimo, a ver com essa questão da valorização da aquisição de bens culturais, né? E uma coisa, deputado, esses dias fazia uma leitura do Rousseau, né? Que já no século XVIII, e aí não é distante do nosso povo entender isso, já no século XVIII, ele denunciava a desistência de algumas mães de cuidarem dos seus filhos e no processo de amamentação. Por que eu estou dizendo disso aqui? Porque implica para nós uma reflexão sobre o querer bem aos filhos que chegam nesse mundo. Então, isso também é pensar a educação. Se você tem uma ideia de que a mulher moderna que foi ao mercado por diversas razões econômicas e tal, mas você tem também na origem algo que antecede que era já de um início de processo de desenvolvimento social da sociedade capitalista, que é essa desregrada, essa medida de preferir o espaço público do que o espaço privado, preferir o cuidado que se dá ali no cotidiano à esfera pública. Então, é bem anterior e nos acompanha esse desafio que é quem cuida dos que estão chegando, uma vez que a sociedade nos convida a uma ação imediata como sujeitos na esfera pública, no mercado de trabalho, no dia a dia. Então, quem cuida? Quem cuida? Independente de gênero de ser um debate que a mulher que foi ou o homem, o que nos parece fundamental é nós não descuidarmos desse aspecto. As gerações estão chegando e precisam de nós. nós vamos encontrar coisas lá na frente. Eu trouxe uma psicóloga aqui que ela falou uma frase muito interessante. Se a gente não cuidar dessas crianças agora, elas vão encontrar com a gente lá na frente. E a forma que elas vão encontrar com a gente lá na frente é que deveria nos preocupar. Sem educação, sem a mínima educação de qualidade, olha o que eu estou falando, a mínima educação de qualidade, essa moçada não vai ter a oportunidade. O que gera oportunidade é a educação. Não tem jeito. Quando a gente está falando de educação de qualidade, portanto, a gente não está falando só de uma preparação para o mercado de trabalho. A gente está falando de uma educação que tem a ver com valores humanos, para a vida, tem a ver com inserção na vida social, tem a ver com a sua formação como cidadão. Então, não pode se restringir nunca uma visão economicista de que é compor a força do trabalho, preparar, qualificar para ganhar dinheiro. Não é por aí. Nós estamos falando de uma série de problemas sociais que, quando a gente fala em educação de qualidade, é esse conjunto de aspectos que precisam ser trabalhados na escola e na família também, na sociedade. E a ciência, querendo ou não, a gente precisa pensar o quanto, se ela tem contribuído a ciência, o desenvolvimento mesmo de alternativas para a sociedade se melhorar como tal. Então, você tem também na história um marco que é especialistas dizendo aos pais o que fazer com seus filhos. Então, a retirada da autoridade daquela mãe que conduzia o seu filho de uma forma ou de outra dizia isso que é o bom e isso que é o certo. E aí você tem um psicólogo que diz, um nutricionista que vai dizer o que precisa comer, isso e aquilo. Isso também desautorizou a família de um modo geral a cuidar daquilo que ela tinha valores suficientes para acolher. Então, de modo que a autoridade também, ela vai se perdendo nessa dinâmica porque o sujeito fica inseguro, a mãe não sabe mais se esse é o caminho, isso estou dizendo para responder a sua pergunta. Os pais estão terceirizando, delegando. Eu diria que antes disso, a ciência deu conta de retirar do sujeito a autoridade que ele tinha sobre o que é certo e o que é errado para os seus filhos. Aí não tem jeito, né? Professora Janaína Cristina de Jesus, doutorando em Educação e professora da PUC de Goiás. Obrigado pela participação. Nós agradecemos. Professor João Ferreira de Oliveira, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Obrigado, professor. Obrigado. Parabéns pela iniciativa de discutir um tema tão relevante. E deveria ser a primeira opção de qualquer agenda de qualquer pessoa. Não vou dizer nem só dos políticos, não. Lógico, o político que lidera o país, o Estado, deve tomar a frente, mas deveria ser o principal da agenda de toda uma sociedade. Essa é a minha frase final. Deveria ser a agenda principal de toda a sociedade. Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto